e salve galera seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal eu sou mg estamos aqui atualizando esse glitch tá pessoal esse glitch que ainda continua funcionando aí então aproveite estou aqui com um amigo na sessão estou com a outra conta estou gravando sozinho tá necessariamente a gente precisa de ter o nosso iate aqui para estar fazendo esse glitch tá eu coloquei ele aqui para ficar mais próximo do evento ou ele pode estar também lá do outro lado perto da Los Santos Beleza então ele tá aqui porque tá mais próximo para não dar aquele rolê monstro aí de ficar indo até a praia Beleza Beleza pessoal eu vou pedir aqui e tem antes da gente também iniciar aí precisamos estar registrado como chefe do Seguro Serve tá bom então a gente registra como chefe do Seguro Serve agora a gente vai chamar disparada ou você ou seu amigo chame tá então nosso amigo aqui eu chamei o nosso amigo aceita disparada ele vai dar setinha para baixo e vai ficar naquela tela de alerta do modo história história que para quem vai para o modo história Beleza e aí a gente aguarda aqui esses 30 segundinhos até iniciar a missão pessoal aproveita bastante esse glitch tá aproveitei que a gente não sabe quando a Rockstar vai tá dando um hot fix aí neste glitch aí e em outros glitch também do Merge Benes tá eu vou estar passando a tonagem aqui desse carro aqui a tartana vermelho é aqui na tela preta preta a gente vai tá seguindo o nosso bote tá então a gente clica para seguir o bote tá não tá dando para a gente mais mostrar aquela telinha lá porque meu computador tá com problema aceitamos o primeiro alerta e cancelamos o segundo ficamos nessa tela aí bugado só tá pessoal para gente desbloquear aqui o para cometer suicídio menino de interação nós vamos abrir o GT online vamos até aqui de criminal aqui em que de criminal vamos em propriedades e aqui em propriedades vamos em escritório executivo dinastia 8 clica aí e para sair de tudo aqui triângulo beleza a parte triângulo aí e aí a gente já já consegue abrir o menu de interação e cometer suicídio galera a gente vai spawnar com a tela ainda bugado tá então nessa parte aqui eu vou mostrar para vocês e spawnamos aqui a gente vai ficar o tempo todo com essa telinha aqui beleza a gente só consegue movimentar para frente para trás para o lado e para o outro a gente não consegue movimentar a câmera vou mostrar para vocês aonde o helicóptero ele costuma spawnar aqui beleza a gente tá próximo do local esse aqui é o local que o helicóptero spawna bem aqui tem um portãozinho aqui para vocês entrar tá então é bem nesse local aqui que ele spawna eu costumo fazer isso aqui de ré porque de ré é bem fácil então você abre o menu de interação vai em habilidade do chefe solicita o helicóptero aí é de luxo beleza então aqui é mais fácil você ir de ré para poder achar o portão então eu tenho de ré de acordo que você vai movimentando o veículo de ré você vai ver o portãozinho que não tá longe tá ele tá perto aqui ó movimentamos mais um pouquinho a gente vai ver o helicóptero ali que acabou de pousar certo então a gente vai entrar nesse portãozinho vamos posicionar o nosso veículo aqui num local que dê para a gente localizar estou embaixo da hélice do helicóptero vou chegar o veículo mais para trás um pouquinho beleza nesse momento a gente tenta acertar o ponto do helicóptero tá bom pessoal a gente acertou mas ali eu tô tentando aqui mas é bem difícil de fazer fazer essa parte aqui é osso tá galera então a gente vai aí tentando fazer isso aí tá galera então não desiste você viu que está próximo do helicóptero aperte triângulo para ver se o boneco vai entrar ali no helicóptero apertei triângulo aqui vamos ver se o meu personagem vai para o helicóptero ou vai para o lado só dá para ver a sombra dele às vezes buga de um jeito tão difícil nesse momento você vai apertar o botão option aí para marcar o local tá a gente vai marcar o destino que vai ser no nosso iate bom então a gente marca no iate volta para a telinha do jogo e ir nesse momento você vai pedir o seu amigo logo que tá lá na telinha do alerta do modo história para apertar bolinha para ele tá saindo tá ele vai tá saindo ali do modo história vai começar aquela contagem regressiva da disparada beleza ele vai aqui daquele aquele 321 ali aqui nessa parte aqui eu já fico meio ligeiro tá mas não precisa terminou a contagem abre o celular vai procurar aí o seu contato do capitão e vai ficar em cima ali de contato do capitão como o iate está mais próximo aqui a gente consegue chegar lá mais rápido certo pessoal então não demora muito para chegar ali e aí a gente vai sobrevoar em cima do iate quando a gente estiver em cima do iate a gente vai estar ligando para o nosso capitão para solicitar o veículo pessoal beleza então aproveitem para estar fazendo já deixa aquele like aí para fortalecer o nosso vídeo e compartilha para geral aí que na próxima lá eu vou estar fazendo ao vivo para vocês estamos chegando aqui já liga para o capitão aí ligamos para o capitão vamos estar solicitando veículo pessoal vamos até complexo e vou agora eu vou solicitar o veículo antitumulto beleza solicite o veículo antitumulto abre o mini mapa e o veículo vai spawnar logo aqui do lado a gente sai da telinha e segura triângulo pessoal olha que fácil isso aqui e a gente está aí com antitumulto com tartana vermelha tá dá para você fazer a coleção a coleção toda de tartana vermelha e roda f1 beleza então agora eu vou dar aquele corte ali a gente esse grite é bem fácil de fazer tá bom pessoal só que tem um trampo doido aí para a gente conseguir fazer ele é muito é um trampo aí de 10 minutinhos que você fica ali tentando fazer mas é de boa então na próxima live aí vou estar trazendo para vocês aí é veículos do galpão tá bom pessoal então eu encerrei aqui a disparada porque foi eu que chamei ele não desburga tá a gente volta para a sessão e agora mg para gente salvar então vamos lá vamos salvar esse veículo aqui é o seguinte galera a gente vai salvar o veículo para salvar esse veículo a gente vai sair até uma los santos tá eu vou dar uma uma um corte nesse vídeo e já volto com vocês aí beleza então pessoal já chegamos aqui na los santos tá a gente vai até a los santos aqui meu amigo já tá aqui perto que já chamando já esperando também tá ou você ou seu amigo vai estar chamando aí o ninja ao lado tá então a gente vai precisar dissolver do seguro serve e vamos registrar como presidente do motoclube aqui presidente do motoclube nós vamos em presidente do motoclube vamos até trabalhos do clube do clube ali tá vamos em trabalho do clube ele na primeira parte trabalho do clube iniciar em jaulado para abrir aí a los santos tá então a gente iniciou em jaulado aqui beleza pessoal a gente chega perto da porta ali e aí a porta vai abrir você vai posicionar o veículo e ele vai entrar ali tá se não entrar de primeira você vai forçando aí que vai dar certo beleza pessoal então meu veículo entrou eu vou colocar aqui um uma bomba remota tá então a gente coloca ali bomba remota ou bomba de ignição então tanto faz aí só para salvar beleza aqui pessoal eu tentei achei que encerraria ali o ninja ao lado clicando no bot anawak tá mas não encerra então não tem problema se você conseguir iniciar esse serviço aí tá ou você troca de sessão ou faz qualquer coisa aí aqui eu tentei fazer várias formas tentar é cancelar porque eu nunca tinha feito esse glitch aqui certo então eu fiz esses esses truques aí para tentar é cancelar o serviço ali do ninja ao lado mas não deu certo a gente ficou aqui na sessão beleza aqui pessoal para mim ter certeza aí que deu tudo certo só para confirmar eu vou fazer o seguinte tá eu vou estar descendo do veículo vou vou devolver o antitumulto então a gente devolve ele para o complexo devolvemos ele e depois a gente solicita ele de novo tá vou devolver ele aqui devolver veículo e vou solicitar ele de novo é só isso aqui só para confirmar que salvou beleza pessoal então se salvou tá tranquilo é o que importa que a gente a gente quer o veículo mod tá já apareceu aqui na sessão então vamos verificar ali se o nosso antitumulto está com a nossa estampa e as nossas tunagem mod tá pessoal então vamos lá se tudo deu certo o nosso veículo está aqui ó está aqui com a nossa tartana vermelha tá você consegue fazer qualquer tunagem aí beleza dele passar a transferência aí de qualquer estampa tá é você precisa ter o maxwell aí que é o veículo de transferência de estampa mod para veículos especiais vou ficando por aqui espero que tenha gostado do vídeo like nesse vídeo compartilha com os amigos aí e até o próximo vídeo pessoal valeu falou e fui um grande abraço para vocês aí curta bastante esse bit que é top tá galera tanto para carro especial quanto para carro comum esse aqui também funciona um grande abraço valeu falou fui e até mais